Olá galerinha, Alessandro Cardoso do canal Repórter Alessandro Cardoso, estou aqui para te pedir aquela força, galera, estou te mandando esse link para você, para você que está recebendo aí agora, para ir lá no meu canal e na aba do lado direito, onde tem aquele nomezinho, se inscrever, clica nele que automaticamente você já está direcionado para a inscrição, já está inscrito no meu canal para receber todas as notificações e as notícias que vamos estar postando agora. O nosso canal está inovando e precisa da sua força, da sua ajuda para que cresça cada vez mais. Eu sou Alessandro Cardoso, o repórter que não tem medo de ninguém, fala mesmo, se você tem alguma coisa para denunciar, para comunicar, fala comigo, mas antes, deixa sua inscrição, que só assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na sua região. Fui, um abraço e fico aqui no aguardo, aguardando a sua inscrição para que nós possamos ficar juntinho, ouvindo e tendo notícia todos os dias. Tchau, fui!